Rodrigo, explica pra gente o que é a gamificação da pedagogia. Então, a gamificação da pedagogia, ela é uma ideia basicamente de interação com os alunos. É você ter uma sala de aula interativa, é você trabalhar a questão de conceitos de gamificação dentro de sala de aula. No caso, a chave é a interação, tá? Então, de repente, você pode trabalhar a interatividade sem usar game. Pode. Mas, no meu caso, eu tô propondo a ideia de usar game em sala de aula. Mais ainda, produzir um game em sala de aula. Produzir pelos alunos. A produção através dos próprios alunos protagonistas. Então, eles criam uns elementos de pesquisa, tá? De acordo com o que eles vão estudar. A pesquisa histórica, ou da geografia, ou do português, ou biologia. E, com essa pesquisa, eles vão elaborar o tipo do jogo, e o jogo será programado e feito um produto final pra usar como ferramenta. Dentro da minha proposta de gamificação é essa. Entendeu? Então, a minha proposta de gamificação da pedagogia é essa. E como é que surgiu essa sua proposta? Conta pra gente como foram os primeiros games que você desenvolveu. Primeiramente, eu precisei de elementos pra que dessem base pro meu TCC, que eu tava fazendo a pós-graduação no SENAC. Meu TCC chama Produção de Games como Ferramenta do Ensino de História. E, com isso, eu precisei de elementos dos próprios alunos. E aí, a ideia foi construir um jogo com eles, pra que vê que tipo de jogo eles queriam. Público-alvo, né? Eles desenvolveram os jogos, baseado em Sorocaba, né? Que a gente fez a gamificação de Sorocaba. E, com essa gamificação, eles desenvolveram quatro games. Games que têm fundamentos ambientais, conceitos de geografia, tá? De urbanização. E aí, eles aprenderam muito com isso. Além de aprender o conteúdo, que era programado, aprenderam programação, aprenderam sociologia, aprenderam até matemática, inclusive. E foi um sucesso, tá? Essa ideia aplicada com eles. Você acha que essas formas contemporâneas de aprendizagem são uma tendência? É. Nós estamos vivendo uma transição, uma transformação. Eu creio que 2013 vai ser o divisor de águas. A educação 3.0, ela é realidade. E sempre estou falando. E ela vai ser transformadora a partir do momento que ela andar aliada com a nossa tradição. A identidade cultural é a chave pro sucesso da educação 3.0 no Brasil. Porque a tecnologia aliada à identidade cultural, ninguém vai segurar mais os brasileiros. Entendeu? Nós vamos tornar um dos melhores do mundo.